E o Zainz e a toda a galera que vai ser a nossa vida em grafite, vamos lá terceira, como se formiga O Zainz e a toda a galera que vai ser a nossa vida em grafite, vamos lá terceira, como se formiga O Zainz e a toda a galera que vai ser a nossa vida em grafite, vamos lá terceira, como se formiga